É preciso dar a mão Tem que se cumprimentar Mas depois de ser amigo Não vale o coração negar Se tropeça numa pedra Se tropeça numa rua Tropecei na minha estrada Tropecei até na tua Mas quem foi que disse Que eu não sei cantar Eu chorei baixinho Andei gazinho de sofrer Mas me levantei Me comandei Nem lembro mais É preciso dar a mão Tem que se cumprimentar Mas depois de ser amigo Não vale o coração negar Se tropeça numa pedra Se tropeça numa rua Tropecei na minha estrada Tropecei até na tua Mas quem foi que disse Eu não sei cantar Eu chorei baixinho Andei gazinho de sofrer Mas me levantei Mas me levantei Me comandei Nem lembro mais Nem lembro mais É preciso dar a mão Tem que se cumprimentar Mas depois de ser amigo Não vale o coração negar Se tropeça numa pedra Se tropeça numa rua Tropecei na minha estrada Tropecei até na tua Tropecei na minha estrada Tropecei até na tua Tropecei na minha estrada Tropecei até na tua Tropecei até na tua